Hoje é sábado, dia 3 de junho, aniversário da minha mãe Claramente o início de vídeo fofinho que eu queria fazer fracassou Bom, enquanto eu espero pra ver se minha mãe vai me ligar de volta ou ligar de novo pra lá daqui a pouco Hoje tá um dia de muito sol e céu azul, então eu acho que esse fim de semana talvez seja perfeito Pra começar a fotografar o filme que o Fedose me mandou Porque como ele tá vencido, é bom que tenha bastante luz Então dias de sol e céu azul, são ideais Só que na verdade hoje eu não vou passar o dia na rua, quer dizer eu vou, mas dentro A gente vai passar o dia tatuando hoje Então eu tô indo pra lá daqui a pouco, mas eu vou botar esse filme na câmera antes Porque como eu falei o dia tá perfeito pra isso, então eu quero estar com a câmera o tempo todo Pra se alguma coisa aparecer eu poder fotografar E como vocês podem ver o filme tá todo rebobinado Então eu vou usar um truque que eu aprendi lá no Câmera Velha Aquele outro canal de fotografia analógica que eu já indiquei aqui Pra você puxar esse filme Só que pode parecer meio estranho Mas o truque consiste em pegar outro negativo Lamber ele e enfiar aqui Aí você Enrola um pouquinho Mas eu senti puxar alguma coisa Então vou ter que tentar de novo eu acho O que que tá acontecendo? O problema é que é ou isso ou fita dupla face Que eu não tenho Então é ou isso ou isso Que inferno Bom, se eu continuar tentando eu vou me atrasar Então eu vou tomar um café Eu vou meio que tentando enquanto isso E aí se eu conseguir eu mostro aqui Caiu a ligação Não entendi se eu atendi ou não A minha mãe tá num curso de yoga Tentou me ligar Não entendi isso no intervalo Mas acho que ela vai me ligar mais tarde 9 minutos não é atraso ainda Não, ainda não Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Se estou ajudado com a Angélica Isso Ah, isso É, o problema tá ótimo Eu acho que... O que você acha? Acho que não dá pra ser menor não Acho que é isso aí Acho que tem que ser isso É Porque se for menor também vai ficar muito estranha É, então Tipo, porque aí vai ter que descer aqui Vai começar a ficar muito bizarro Enquanto a Angélica prepararia a statu Eu vou tentar Você trouxe a câmera? Trouxe aqui Vou tentar mais uma vez puxar o fio Aqui O designer, né? Eu imaginei que ele tivesse um pequeno arsenal Ele falou Eu não sei se eu tenho Aí ele foi olhar Tinha tipo, quatro Esse negócio não é tão simples É mais difícil do que parece No vídeo Nossa, ele fazia tipo assim Foi Entrou Arranhou todo um trabalho Não Não, veio Quer que eu tente? Caramba Deixa eu tentar Opa, linda Tudo bem? Boa Você pode ver até que eu amassei ela, eu acho Arrasou Agora é só colocar na câmera normal, né? Tá pronto? Quer dizer, quem tem que estar pronto sou eu É verdade Tá bom Olha, um espaço só nosso Caraca Tá se sentindo importante? Tô me sentindo, sei lá Celebridade Eu não tenho muita certeza se eu me lembro da dor da tatuagem, Angélica Olha É que aí é um lugar muito atípico Pode ser que aí doa mais Ai meu Deus do céu Você não tem nenhuma tatuagem no meio dos peitos pra me contar? Ainda não É que eu quero fazer um fechamento aí Entendi Vou deixar mais pra frente assim Você acha que eu vou morrer? Não Não Vai só sofrer bastante É, que bom A gente pode vazar isso aqui pra ver se ajuda a bombar o canal uma sex tape Isabela, sua mãe vai vendo esse vídeo, o que você tem pra dizer pra ela? Desculpa, amor É muito like? É muito like Porra, óbvio, né? E a pessoa se tem postar a minha foto? Tem que postar, claro, pra dar esses likes aí Se dá like, tem que postar Ai, já tô sentindo a dor É isso, minha Ainda tá aí vulnerável sem roupa, né? Cara, a tatuagem é gigantesca É muito grande, vai ter um... Por que é invenção? Ah, vai ficar bonito quando estiver pronto Agora é novo Ah, tem uma primeira vez pra tudo, né? Alguns aparecem pelados na internet pela primeira vez Outros tatuam ao vivo pela primeira vez E aí, meninas, comenta aqui embaixo o que vocês acham que vai ficar bom Se você realmente não assistiu o vlog nos últimos dias A gente veio aqui hoje pra tatuar com a Angélica E a Isra vai começar tatuando, depois eu vou tatuar Então, acompanhem imagens de dor e sofrimento, literalmente Hoje a gente vai descobrir se tatuagem dói ou não dói, meninas Hoje vamos descobrir Será? Dói fazer tatuagem? Vamos descobrir agora Eu não descobri que dói, pessoal Dói enfiar uma agulha milhares de vezes no seu corpo e pigmentar esse macicado contínuo? Mas você pode parar de falar uma vez que eu tô com um decalque imenso no meu corpo? Que tal? Acho que é uma boa ideia Me perdoa Eu sempre fiz assim Eu prefiro sentir essa dor Do que outras boas Ai, eu não sei o lógico, por exemplo Se eu estiver me mexendo muito, você me avisa, tá? Tem que tentar me concentrar Ou se você quiser parar, é só falar Tá indo no banheiro, beber água ou só parar no mês É, tem que só falar Realmente não tem como te deixar muito Só bem favorecida nesse ano, meu Deus é lá Quer dar um primeiro update pras meninas? Não Parece que eu vou morrer Talvez eu coloque um pouco da minha mão no seu rosto Tá, deixa eu tirar o óculos, então só pra não ter um... Segura aqui, é lindo Eita, foi mal não vir Como a vida pode ser boa? Tudo é uma questão de perspectiva, meninas Já dá pra dizer que acabou a primeira parte, Angélica? É É Faltam mais duas partes A sombra e a pontua Então a primeira parte Já foi Já foi Isabela Queria estar morta? Talvez Mas vai ficar tudo bem, alguma hora acaba, né? Tá rolando, hein? Tá ficando bem legal, então... Vai valer a pena, vai E aí, Isabela? Nossa, tá muito foda Tá sim, meninas Tá feliz? Acho que tá doendo muito Mas tá valendo a pena Tá, tá, lógico Senão eu não sentava aqui toda vez, né? Você deu um passinho pra trás Dou sim Até dois Se você quiser, agora que acabou, eu passo tudo Tá satisfeita? Tô muito Porque acabou ou porque ficou foda? Pelas duas coisas Tá muito foda, muito Vamos almoçar antes de continuar a saga da tatuagem? Vamos, a gente As 12 horas tatuando? Sim, vamos embora Vai assim? Não, eu vou pôr uma blusa A gente tá saindo pra almoçar pra ir num boteco aqui perto comer alguma coisa Porque a tatuagem doeu muito Tá muito foda Mas a gente continua precisando comer, né? Pra continuar essa saga aí das tatuas Então a gente tem que fazer isso e daqui a pouco a gente volta Quer dizer, vocês vão ver o almoço, né? Como sempre Viemos num boteco comer Hum, olha só O Filipe pediu um amaletinho e eu pedi frango assado Porque eu acho que frango assado é a evolução do PF Vamos comer então, né? Estamos voltando do almoço E constatei que foi uma decisão muito rápida fazer essa tatuagem no peito barra barriga Antes do almoço, né? Já que teria sido um grande lixo Ter que fazer essa tatuagem depois com a comida balançando no meu garrinho Temos aqui também a participação De uma grande personalidade Gabriel Freitas finalmente chegou no vlog, né? O vlog já tava com saudade Tenho quase certeza O que aconteceu, Isabela? Muito possivelmente eu arreguei da minha segunda tatuagem Mas a Angélica disse que ela já sabia que isso ia acontecer Não, não porque eu não acho que ela é uma pessoa forte Mas é porque realmente é exaustivo, né? Então, tipo, eu falei pra ela Eu achei que eu fosse aguentar, meninas Mas, ó, pelo menos o que acontece Eu já aprendi com a vida Que é melhor você desistir antes de começar Melhor falar, melhor avisar Remarca Melhor começar e ficar pela metade Aí no final eu tô desmaiando de dor, entendeu? Não é bom O que nos leva ao fato de que agora a tatuagem é sua, então? Vai tatuar o pescoço? Vou Acho que vocês não sabiam disso até agora, eu acho Acho que talvez soubesse Isso é um passo a mais pro meu look presidiário No que briga de barra, entendeu? Look, vou matar minha mãe do coração Quando ela descobrir que eu tatuei os dedos e o pescoço, é isso? É isso, Felipe? Acho que sim Deixa eu ver Hummm, vai ficar bem tatuado Pode deitar, Felipe É, é específico Pode deitar Vai ser bem rápido Tomara que eu já tô sofrendo Ixi Eu falei que a mão tá na LED Vamos sair, Felipe Acabou mesmo Caralho, nem acredito Caralho, rebota o menino Tava meio de cabeça pra baixo Tava meio de cabeça pra baixo Tava mais fácil porque eu não consigo virar muito pra esse lado aí Hummm Vai ser mais fácil pra mim olhar pra cá Essa é a tatuagem do Você nunca mais vai conseguir um emprego Dói muito mais que a do pescoço? Caralho, é uma dor muito diferente Acabou? Acabou Deixa eu ver Hummm, meio menos com o dedinho estatuado Dói, viu gente? Dói? Fazer o dedinho não dói A gente tá comprovado que dói? Caralho, dói demais X Agora além de fazer o café Gabriel, além de fazer o café, agora também segura o pano da foto Eu, coitada, a gente te menospreza A Angélica te pediu pra fazer uma cara má? Pediu Tem puxação de saco Caraca, essas duas... Quem me conhece sabe que eu odeio puxação de saco Mas eu gostei muito, é porque tipo, realmente eu gostava muito de ver vocês assim, é legalzinho Agora você vai gostar mais ainda de ver a gente ali, ó, exibindo o seu trabalho Desse jeito não, né? Desse jeito só vai Vamos ver se você quiser ainda, gente Vamos marcar Tá bom? Aham Você se recupera em uma semana Então você aparece aqui de novo ainda, em breve Sim Então tá Tchau, tchau Tchau As redes sociais da Angélica Espadara estão na descrição do vídeo É muito difícil viver com esse troço aqui, ó É muito estranho Vai lá se tatuar com ela também, por favor Porque se vocês puderam ver aí, né? Trabalho incrível Por hoje é isso, meninas Depois de 12 horas se tatuando Tá todo mundo exausto Tá todo mundo exausto Tchau, até amanhã Tchau, até amanhã Repete pro vlog Calma aí Não tá conseguindo nem falar, né? Eu tô lá queimejando já Você lidar com a dor de uma forma diferente É, diferente Você chora em posição pecado Eu não falei que era melhor, nem pior Eu falei que era diferente Tchau